Música Despertou e Deus abençoou Bem-vindos são aqueles que aqui veio por amor Deus é grande, é grande e é demais Nos leva para frente e não leva para trás Nos leva para um lado, nos leva para o outro Nos leva para cima, não leva para baixo Bom dia meus amores, vamos lá para mais uma aulinha hoje A nossa aulinha hoje é de gramática Só que na aulinha hoje de gramática vai ser um pouco diferente Pois a tia Camila vai fazer uma pequena revisão do assunto da aula passada E vai entrar em um novo assunto, certo? Na aula passada a tia Julie deu palavras com C e com G Então na aula passada aprendemos as duas famílias A do C e a do G, certo? E aí ela passou as atividades da página 67 e 68 O que a tia Camila vai fazer com vocês hoje? Hoje, como na página 69 e 70 É mais uma caligrafia Só para ligar, é bem fácil Essas duas atividades A tia Camila vai passar para vocês fazerem Essas duas atividades em casa hoje também, certo? A 69 e a 70 Que é mais uma caligrafia Que é só leia as palavras abaixo E copias, né? Que você vai ler e só copia aí embaixo Lindo, caprichada, tia Camila Não quer garante, nem letra feia, certo? Bem bonitinho, redondinho, igual a Thaí E na sétima questão também Você vai escrever, ler, escrever E depois desenhar o objeto na frente É duas atividades super fáceis, certo? Você vai fazer essas duas atividades Vamos dar início agora ao nosso novo assunto, certo? Essas duas atividades da aula passada da tia Julie E vamos dar início ao nosso novo assunto de hoje Que é o uso do tio, certo? Tia Camila, mas o que é tio? Tio é aquela cobrinha em cima da letrinha Como vocês chamam, né? A cobrinha em cima da letrinha O tio, o sinal do tio é esse, ó A cobrinha, não é um chapéuzinho É a cobrinha, certo? Vamos lá Uso do tio Leia a quadrinha Uso do tio Perdão, a tia Camila esqueceu de dizer a página O uso do tio tá na página 71 Todo mundo abrindo aí o livro De gramática na página 71 Certo? Vamos lá Leia a quadrinha João corta o pão Maria mexe o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu É uma quadrinha popular O que vocês podem estar observando nesse texto Já que sabemos que hoje a nossa aula é sobre o tio Certo? Embaixo da imagem diz o seguinte Observe as palavras em destaque Quais são as palavras em destaque? João, pão e põe O que elas têm em comum? O sinalzinho do tio Muito bem Acentuação gráfica Tio Que é o tio As três palavrinhas têm Que são elas João, pão e põe Que a frase é João corta o pão Tereza põe a mesa Nas palavras destacadas Há um sinal sobre as letras O E a letra A e O Agora Leia em voz alta as palavras em destaque Depois as copia Vamos lá Junto com a tia Solta tudo Bem alto João A outra palavrinha Pão E a outra Põe De novo, de novo, de novo Vamos lá João Pão Põe Como eu posso identificar o tio Nessas palavrinhas? Vamos lá O som O sinal usado Acima das vogais Chama-se de tio O tio indica o som nasal Que é o som que sai pela boca E pelo nariz Será assim mesmo? Vamos lá Vamos lá de novo João Pão Põe Meu Deus Tia, Camila Sai mesmo O som do tio Indica um som nasal Por que é um som nasal? Porque ele sai pelo nariz João Pão Põe Sai aquele É um som misturado Sai pelo nariz e pela boca Mas ele é chamado de um som nasal Certo? Na página 72 e 73 Já é a atividadezinha de vocês Certo? Certo? Aprenderam sobre o que é o tio O tio quer dizer o som nasal Toda vez que tiver um tiozinho E uma palavra Vocês vão saber Que é um som nasal Aquela palavrinha tem uma sílaba com som nasal Certo? E o tio qual é o sinalzinho do tio? O A cob A cobria Muito bem E o sinal E o tio é usado sobre quais letras? Só é usado em cima das vogais A I O Certo? Só pode colocar o tio nas palavrinhas Em cima das vogais A I O Certo? Entenderam a nossa aulinha hoje Sobre o uso do tio nas palavras Lembrando que o tio só pode em cima do Só pode ser colocado em cima do A e do O E ele indica um som nasal E Para fixar mais essa atividade Esse assunto sobre o tio Vocês vão responder a páginas 72 e 73 Certo? Só duas páginasinhas No caso Lembrando que vocês vão responder quatro páginas Que é duas da aula passada Que foi da tia Julie E mais duas da aula de hoje Que é o uso do tio Certo? Essa foi a nossa aulinha de hoje Espero que vocês tenham entendido Fiquem todos com Deus Beijos e até a próxima aula Então, vamos lá.